O rap E isso que devolveu o orgulho Para o jovem negro de São Paulo Temos filhos também E tá acontecendo aí debaixo do bivote da sociedade Aí com aprovação inclusive da população O rap O rap deixou a ele de fazer marginal Em seguida ele joga A espera se vista ao mesmo tempo da hora Cura a ferida de dentro e a cicatriz vem de fora É a causa da revolta Pra tomar outros mundo Fez descer pela parede quem vivia no muro Fez ouvir quem tava fundo Fez falar quem tava fundo Fez andar quem tava fundo Rotulou os vagabundo Procurou o fim de tudo Encontrou o fim do mundo Fez até parecer que parecia só fundo Deu a cara pra São Paulo bater Fez se parecer comigo e com você Fez favelado vencer Por que? Então me diga Então me diga Por que? Você não consegue ver Nossa cara na TV No rolê Com duplê Bem na hora de morrer Escolher os almofada Mas sobrou pra você Cuidado que é nosso Respira sem ser de ódio Perdendo mais um amigo Mas fazendo negócio Uns vive de glamour Outros vive de esculacho Se o mundo é assim mesmo Eu vou dizer que eu acho E isso que devolveu o orgulho Pro jovem negro de São Paulo Temos filhos também E tá acontecendo É debaixo do bigode Da sociedade Aí com aprovação Inclusive da população É por eu estou aí De me fazer marginal E em seguida De jogar De gravata Forboleta Talvez De Porsche Cair no tampo Bem Vai fazer o que? Vai negar que era um sonho Nós estava querendo Só não sabia ser dono Dos bagulho dos motores Do princípio dos amores Fascinado pela rua No palco dos horrores De imaginais adultores No teatro dos atores Conhecidos atores Falam merdas e flores Se um tempo novo Eu não sei Só sei dizer Que somos a bola da vez Resgatar de uma vez Recrutar de uma vez Ficar rico de uma vez Ser fantástico de vez Luz Câmeras Aplausos Por favor Mais aplausos Levanta dessa merda E me aplaude E quem ostenta nessa porra Que me salve O rap E por isso que devolveu o orgulho Para um jovem negro De jogar É Tem um espírito seu novo E está acontecendo De baixo do bivó Da sociedade Aí com aprovação Inclusive da população O rap É por eu estou aí De me fazer marginal E se Obrigado.